Um cidadão foi abordado por policiais rodoviários na BR-369. Eles estavam com a motocicleta furtada e com a placa adulterada. Então os policiais militares faziam, aliás, policiais rodoviários, bem no bloqueio, estavam fazendo um bloqueio ali na BR, e falaram o seguinte, viram um cara passando com a moto, vão fazer a abordagem. E durante a abordagem, verificaram que a moto estava irregular. Abordada em um bloqueio da Polícia Rodoviária Federal na BR-369, onde foi constatado que o veículo teve as placas trocadas. Fábio de Oliveira, de 37 anos, que conduzia a motocicleta, foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Ele alegou que ele havia comprado esse veículo, num certo tempo atrás, de uma pessoa lá, e que havia colocado a placa de um veículo da moto, de um tio, de um parente que ele tinha lá. Porque a moto estava sem placa, ele colocou qualquer placa que tinha. Ah, como se fosse resolver o problema. Isso, como se fosse resolver o problema dele lá, na situação lá. E lembrando também que essa moto também, ela constava com a queixa de furto. No momento em que o pessoal da Polícia Rodoviária foi checar o veículo pelo chassi, constou-se lá que o veículo era furtado. Então ele estava furtado, o veículo, e também estava adulterado com a outra placa. O suspeito não quis falar nada. Alguma coisa para falar? Conversa não, né? O que se converte não está preso, está preso e autuado em flagrante. Tepos 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 Tepos